Jesus, meu modelo, 28 de janeiro, transformados pela comunhão. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Segundo Coríntios 3,18 Durante aquele prolongado tempo despendido em comunhão com Deus, a face de Moisés refletira a glória da presença divina. Sem que ele soubesse, seu rosto resplandecia com uma luz deslumbrante quando desceu do monte. Arão, assim como o povo, recuava de Moisés e temeram de chegar-se a ele. Ísodo 34,30 Vendo sua confusão e terror, mas sem saber a causa, insistiu com eles para que se aproximassem. Apresentou-lhes a garantia da reconciliação com Deus e lhes assegurou o restabelecimento de seu favor. Nada perceberam em sua voz a não ser amor e solicitude. E finalmente alguém se aventurou a aproximar-se dele. Muito atônito para que pudesse falar, silenciosamente apontou para o rosto de Moisés e então para o céu. O grande líder compreendeu o que queria dizer. Em sua consciente culpabilidade, sentindo-se ainda sob o desagrado divino, não podiam suportar a luz celestial, que os teria enchido de alegria se tivessem sido obedientes a Deus. Por essa luz, o intuito de Deus era impressionar Israel com o caráter sagrado e exaltado de sua lei e a glória do Evangelho revelado por meio de Cristo. Enquanto Moisés estava no monte, Deus lhe apresentou não somente as tábuas da lei, mas também o plano da salvação. Ele viu que o sacrifício de Cristo era prefigurado por todos os tipos e símbolos da era judaica e era a luz celestial que fluía do Calvário, não menos que a glória da lei de Deus que derramava tal brilho no rosto de Moisés. Aquela iluminação divina simbolizava a glória da dispensação de que Moisés era o mediador visível, representante do único verdadeiro intercessor. A glória refletida no semblante de Moisés ilustra as bênçãos a serem recebidas pela mediação de Cristo, pelo povo que guarda os mandamentos de Deus. Testemunha que quanto mais íntima for nossa união com Deus e mais claro o nosso conhecimento de suas ordens, tanto mais plenamente nos adaptaremos à divina imagem e mais facilmente nos tornaremos participantes da natureza divina.